PTC em pauta, o dia a dia do clube da família piuiense. Muito bem, então vem comigo porque agora o negócio é o seguinte, o presidente do PTC, o Ataíde Zandrade, continua firme e forte na sua campanha de ampliação do quadro de associados da entidade, uma campanha de muito sucesso, por sinal. Por quê? Porque realmente nesses seis anos de administração, o presidente Ataídez transformou o Pio Itenes Clube. O PTC se tornou, sem nenhuma dúvida, um dos melhores clubes sociais e esportivos de Minas Gerais. E por isso, dezenas de famílias piuiense estão atendendo ao convite do presidente Ataídez e ingressando como associadas do PTC. Vamos conferir aí o institucional da campanha e daqui a pouquinho eu volto. Olá, eu estou aqui para convidar você a se tornar sócio do Pio Itenes Clube. O PTC é hoje um dos clubes sociais e esportivos mais bonitos e bem estruturados de Minas Gerais. Aqui é o lugar da sua família, porque o PTC é o clube da família piuiense. Observe aí. Música 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 Que que é isso, hein? Que belo clube o Ataídez deixa aí para nós. Bom, e muito bem, agora é o seguinte, a coluna PTC em pauta está estreando hoje um pequeno quadro, serão flashes curtos, semanais, onde o presidente Ataídez, que está prestes a encerrar seus seis anos de administração agora em janeiro, todo mundo sabe disso, mas a gente aproveitou, conversou muito com o Ataídez e ele conta agora, a partir de agora, a partir de hoje, pequenas histórias, interessantes histórias, dessa sua passagem pela presidência do PTC. Será uma espécie de quadro Memórias do Ataídez. E a gente começa hoje com o Ataídez relembrando porque foi que ele decidiu, por exemplo, construir duas importantes obras da sua administração. A primeira academia de ginástica lá da sede campestre, primeira, né, porque já tem uma segunda top de linha que em construção que o Ataíde pretende concluir antes de sair. E ele conta também sobre a nova decisão de construir uma nova boate no PTC social lá na praça. Então, vamos lá, o Ataídez contando os porquês da história. nossa ideia era atrair novos sócios, né, e reativar os sócios antigos que estavam, que tinham abandonado o clube. Então, a academia veio a carregar. Com ela, né, novos sócios entraram e muitos sócios que estavam inativos voltaram a frequentar o nosso PTC. Então, a nossa ideia era que os nossos jovens ficassem nos eventos da nossa cidade e não saíssem, pegassem rodovia para ir nas cidades vizinhas, em Capitólio, em Pimenta. Então, nós queríamos segurar o nosso jovem aqui. Então, essa boate veio para atender essa necessidade dos jovens sócios piovienses. PTC em pauta, o dia a dia do clube da família piuiense.